Serico, tico, 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 me pegando Eu tô indo, tô voltando e não sei como parar No baile eu só quero ver fogo dançando Minha vida aí levando e não mais me enredar Serico, tico, 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 me pegando Eu tô indo, tô voltando e não sei como parar No baile eu só quero ver fogo dançando Minha vida aí levando e não mais me enredar Deixa o barco cortar água Que no palco ele deságua Quero paz, deixa eu dormir, respiro, sento Quero trego, deixa de tanto bolir Deixa o barco cortar água Que no palco ele deságua Quero paz, deixa eu dormir, respiro, sento Quero trego, deixa de tanto bolir Arrocha o nó, pega o cipó, faça e boliço Me provoca que eu te atiço e dali sai cada intriga Aqui pra mim esse forró tem compromisso Meu querido, deixa eu disso que eu não compro essa briga Arrocha o nó, pega o cipó, faça e boliço Me provoca que eu te atiço e dali sai cada intriga Aqui pra mim esse forró tem compromisso Meu querido, deixa eu disso que eu não compro essa briga Deixa o barco cortar água Que no palco ele deságua Quero paz, deixa eu dormir, respiro, sento Quero trego, deixa de tanto bolir Deixa o barco cortar água Que no palco ele deságua Quero paz, deixa eu dormir, respiro, sento Quero trego, deixa de tanto bolir Me vai, me vejo, sento Quero trego, activatesante Quero paz, deixa eu dormir, respiro, sento, quero trégua Deixar de tanto bolir Deixo o marco cortar água E no fogo ele deságua Quero paz, deixa eu dormir, respiro, sento, quero trégua Deixar de tanto bolir Arrocha o nó, pego se pó, faça e boliço Me provoca que eu te adiço e dali saca tem tringa Aqui pra mim esse porró tem compromisso Meu querido, deixa disso, que eu não compro essa briga Arrocha o nó, pego se pó, faça e boliço Me provoca que eu te adiço e dali saca tem tringa Aqui pra mim esse porró tem compromisso Meu querido, deixa disso, que eu não compro essa briga Deixa o barco cortar água E no fogo ele deságua Quero paz, deixa eu dormir, respiro, sento, quero trégua Deixar de tanto bolir Deixa o barco cortar água E no fogo ele deságua Deixa o barco deixar dormir, respiro, sento, quero trégua Deixa de tanto bolir Deixar o barco cortar água E no palco ele desagua Quero pá deixar dormir, aspiro seno, quero trega Deixar de tanto bulir Deixa o barco comprar água E no palco ele desagua Quero pá deixar dormir, aspiro seno, quero trega Deixar de tanto bulir